aqui no museu do montana country show é isso chegando aqui cuidando algumas galera montar o casamento os painéis e os diploma dos encontros os encontros a gente vai guardando mas vamos mostrar um pouco aqui chegando aqui essa jaqueta chapéu já caiu até história também um pouquinho aqui da galera que lembra aí das batismas aqui quase que o mena suelen é charrão quanto tempo montando já foi pioneiro em várias charrão paninhos tênis caldo lá era algumas o primeiro tênis caldo que eu plantei no mundo caldo antigamente era assim usava essas tipo não tinha mas não era esse aqui foi um dos primeiros ó ó mas esse era ó esse não o que é isso orçava não chega umas fotos aqui aquiye o lento os programas que a gente fez e os sujeitos né tá no gogo agora aqui a galera aqui óoquinha de agora riúna latê academia de agora riúna tivemos várias academias em olha olha esse aqui por exemplo foi de aula aberta em dois mil e um Estava a festa aqui presente em 2001 também, ó Tejo Verde, Rodeio, Quarto de Estádios Aqui algumas homenagens, né? Nós fizemos a linda de fusão da dança calça na época Tio Montana Calça, época da Estância, homenagem ao Paulo Carrasco, homenagem ao Tião Procópio Tivemos várias épocas vegais aí Tivemos um certificado, conforme eu havia falado inicialmente, né? Os encontros, né? Conforme... Oração, né? Barreto, 50 anos, Montana Último encontro em Franca, né? 2012 Só pra recordar aqui, ó O grupo de dança calça originou-se na década de 90 Pioneiro na cidade de Campina, o grupo foi evoluindo em todos os setores De organização, maturidade e relacionamento com todos os segmentos caldos Filiais Depois foi surgindo Montana, São Paulo, Taubaté, Brasília Depois de Brasília veio... Franca Depois de Franca veio... Cascavel Campina, formando as seis cidades aí, né? As coisas na hora da gravação a gente esquece assim, tá? Aqui, contando um pouquinho da história de cada um, né? 2001, Brasília 2003, Taubaté 2005, Franca 2002, Montana, São Paulo E... Taubaté Último... O próximo encontro, né? O próximo encontro tava até então... Ta preparado pra esse também A galera de Cascavel, que vê logo e depois Pessoal de... Tá se formando em Curitiba E é isso aí Muitas histórias aqui, ó Isso aqui, Coromontona Cláudio completou 13 anos Esse ano eu completando 17 E toda a programação da liderança que foi feita agora em Brasília Com um objetivo só, né? Traçar todas as metas Projetar o Montana pra... 20 anos de histórias aí Muitas histórias Aqui, Frank, ó A arte Desenvolvida pela Andrena E é isso aí Muita coisa aqui, algumas lembranças da minha mãe Cabacinha, panelas Olhando aqui Máquinas Moedores E algumas doações de amigos aí De... Relíquias É isso aí, um pouquinho do museu Todos os artistas aqui Todos os artistas aqui A época antiga, Ana Iga de Montana Estava sempre vendo Zig Zé, Clio Idel Os Vais de Vi É até muito, hein? Muita galera aí Muita galera aqui Muitas homenagens Muitas... 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 Só bem... Na época o Montana Estava sempre envolvido Nunca deixou de... Perder a sua... Essência... Raiz lá, né? Desde a origem lá A simplicidade Buscando sempre um novo desafio Crescendo, desenvolvendo Mas nunca perdendo a... Fé A amizade Simplicidade Compreendimento E a ética em todos os valores aí do Montana Valeu? Um abraço!